Vou cantar aqui a música em homenagem a Israel, né, ao Deus de Israel, que é ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Israel pertence a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos profetas. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, que Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, que Israel quer te escutar. Fala, Israel, escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, que Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, que Israel quer te escutar. Essa música é oferecida a Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que prometeu dar para eles a terra prometida. E essa terra prometida é Israel, depois do céu, né? Então, Israel vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Porque Israel é o país de Jesus. Jesus nasceu judeu, então Israel é o país de Jesus Cristo. Israel vai vencer tudo em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.